Olha só, jovem acelera para aproveitar o sinal amarelo e bate em posse e árvore. Deixa eu ir para a doutora Sônia Inglates, que já está no estudo 2. Alô, doutora Sônia, como é que foi esse acidente? Onde é que foi, hein, doutora? Bom dia. Olá, bom dia, Sônia. Bom dia a todos que acompanham aqui o programa 9.0. Foi na rua Matheus Leme. O motorista, Sônia, de acordo com as informações, tinha sinais de embriaguez. E você pode verificar ali pelas imagens, haviam várias latas de cerveja dentro do carro. Apesar do veículo ter ficado com a frente completamente destruída, inclusive ali a lateral, nenhum dos ocupantes saiu gravemente ferido. Parece que são protegidos por Deus. Levaram muita sorte, realmente. Vamos acompanhar essa matéria e na sequência nós faremos aí algumas considerações sobre este fato. Pode colocar no ar. O veículo estava cheio de latas de cerveja, mas o motorista precisou ser encaminhado ao hospital após o acidente e, por isso, não passou pelo teste do bafômetro no local. O jovem de 19 anos se envolveu em um grave acidente enquanto seguia pela rua Matheus Leme, no começo da manhã de ontem, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. De acordo com testemunhas, ele acelerou o veículo para aproveitar o sinal amarelo, mas perdeu o controle da direção e passou direto pela curva. O carro rodou na pista, bateu num poste e só parou depois que arrancou uma árvore, quase na esquina com a Carlos Pioli. Com a pancada, o jovem sofreu ferimentos no rosto, mas foi socorrido sem o risco de morte. Nós recebemos uma chamada para atendimento, uma colisão frontal, autoposte, informação de vítima presa no local. Estava bem em alta velocidade, provavelmente, pelo mecanismo e pelas condições do veículo, a gente pode identificar que provavelmente estava em alta velocidade passando por aqui. O passageiro do automóvel saiu ileso e tentou impedir que a imprensa fizesse imagens do acidente, mas foi contido pela polícia. Estavam duas pessoas dentro do veículo, o passageiro não se machucou, mas o motorista se machucou bastante. Ele está estabilizado agora, mas tem algumas lesões mais graves. Apesar de não ter passado pelo teste do bafômetro, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. Agora, olha só, Asioli, você viu ali pelas condições do poste. Esse motorista e esse passageiro tiveram muita sorte, realmente, porque eles tiraram ali uma lasca do poste, Asioli. Deixou, inclusive, ali a ferragem exposta. Agora, se ele fica, se ele pega 5 centímetros ali, que seria a base, efetivamente, ali do poste, eu tenho certeza absoluta ali que os ferimentos seriam gravíssimos, se não fatais. Levou muita sorte, realmente, esse rapaz. Agora, o que chama atenção também, Asioli, é que no período da manhã, domingo de manhã, tem missa nessa igreja. Essa igreja fica bem próxima, inclusive, aqui, à sede da TV. E tem muitas pessoas que cruzam, muitas senhoras, muitos idosos que participam da missa. E esse acidente aconteceu no início da manhã, bem próximo ali ao horário dessa missa. Então, você veja bem, o irresponsável, que foi atendido aí pelo corpo de bombeiros, e justamente por isso que não foi submetido ao exame do oitilômetro, mas você pode verificar ele, claramente, os próprios médicos ali já testaram os sinais embriaguez, não é? E a irresponsabilidade. Agora, o que acontece? Esse motorista vai ter que arcar com todos os prejuízos em decorrência da troca desse poste. Inúmeras pessoas foram atingidas, porque a região ficou um bom período aí, sem energia, justamente para que fosse providenciada a troca desse poste, não é? E nós temos também ali o risco que ele deixou ali todas as pessoas que circulam na região. Um outro detalhe, com relação ao sinal amarelo, com relação ao sinal amarelo, se a pessoa está naquela faixa amarela contínua, ela pode passar, porque não tem problema algum, ela não vai passar no vermelho. Mas se ela está antes dessa faixa, ela tem por obrigação passar. Doutora, deixa eu fazer aqui uma pergunta para a senhora. Diga. O cara danificou o muro e danificou também um poste além do carro dele. Sim. Esse irresponsável desse condutor, desse motorista, ele vai ter que arcar com os prejuízos? Sim. Vai ter que pagar o poste para Copel? Como é que é? Sim, ele tem que pagar o poste para Copel, a senhora. Na realidade, vai ser notificado aí o proprietário do veículo, que vai posteriormente indicar se ele é o proprietário ou não, né? De repente indicar aí esse condutor, mas ele tem por obrigação aí reparar. E custa em torno, assim, a base custa em torno de 5 a 6 mil reais a restauração aí do poste. E o carro desse indivíduo deu praticamente perca total, viu? Pelo que a gente percebeu e pelo que a gente viu ali. Sim. Agora, bom, esse irresponsável de 19 anos, se estava colizado ou não, é uma outra história, não é para mim, é para a polícia. A polícia é que tem que levantar isso, mas dentro do carro foram encontradas várias latinhas de cerveja. Se ele estava alcoolizado ou não, é uma outra história, eu não estava junto, né? É para saber se ele tomou ou não. Mas muito provavelmente deve ter tomado, porque o que tinha de lata de cerveja dentro do carro, na verdade, aí o cara provoca um acidente como esse, e como ele pegou o poste, como ele abraçou esse poste, ele podia ter pego o carro de uma família, por exemplo, que estivesse indo para a missa, que estivesse indo passear, porque, afinal de contas, foi ontem cedo, né? Ontem de manhã. Não, não, viu? Estou com a minha garganta arrebentada, viu? Mas, enfim, está aí, olha. E como se não bastasse, viu, o irresponsável, deixou um bairro inteiro sem luz. A parte do centro se ficou sem luz ontem, domingo, durante o dia. Pode uma coisa, por causa de um irresponsável como esse. Sei lá como é que está o estado de saúde dessa coisa aí.